A senhora escreveu, fique de lado assim, a senhora é bonita de qualquer ângulo, escreveu quilogramas e não pôs S. Sabe por que a senhora pôs? Porque a maioria escreve assim. E aí a senhora sem querer cometeu um erro crasso. Na verdade, isso é bom pro pessoal que tá olhando, garotos, jovens, horas, é com H minúsculo, não tem S nem tem ponto. E aí imagine que alguns, veja dona linda, escrevem assim ó, HS ponto. A senhora já viu, não já? Já viu? Muitas vezes. Mas a gente põe em letra maiúscula quando tá homenageando alguém. Como por exemplo, escrever Newtons em homenagem ao cientista, escrever Watts em homenagem. Mas aqui não tá homenageando ninguém chamado Hora, ou é alguém chamado Hora, não tem ninguém, concorda? Ah, então veja, o sujeito que escreve assim, dona linda, comete três erros pra escrever uma letra só, veja. Então como é que a gente...